O que é a fibromialgia, doença que foi detectada em Andréa Levy? Recentemente, a vereadora da Cultura, Esporte e Turismo da Câmara Municipal de Madrid, e porta-voz da Câmara Municipal, Andréa Levy, fez uma apresentação que desencadeou críticas entre telespectadores e utilizadores das redes sociais. Sua leitura não foi fluente, mas bastante irregular. A razão, segundo a própria Levy, é a fibromialgia. Apesar de a patologia ser um quadro real que atinge muitas pessoas, só foi reconhecida como tal em 1992 pela Organização Mundial de Saúde. Até o momento, atinge 5,4% da população geral e 92,7% dos pacientes, são mulheres segundo dados da Associação de Fibromialgia. Há quem duvide de que seja esta a razão pela qual o desempenho de Andréa Levy não foi o esperado. Vamos ver, portanto, do que trata especificamente a fibromialgia e quais sintomas uma pessoa é afetada por essa condição pode apresentar. O que é a fibromialgia? A fibromialgia, FM, é uma doença crônica, que tende a afetar mais as mulheres de meia-idade. Sua causa é desconhecida, mas observou-se que se apresenta com sintomas, que podem explicar o que acontece com Andréa Levy durante apresentações públicas e em muitos outros aspectos da sua vida. De acordo com alguns estudos, os distúrbios associados ao problema, o levam a um estado de burnout, ou seja, um estresse agudo e intenso, que dificulta o desempenho de tarefas normais. Não porque constituam sinais específicos, mas porque afetam a qualidade de vida. Os sintomas podem ser agravados por uma série de fatores. Estresse Insônia Mudanças de temperatura O sintoma mais característico na fibromialgia, é a dor contínua generalizada em todo o corpo, tanto nos músculos quanto articulações e tendões da parte superior e inferior do corpo. Andréa Levy comenta que essa dor pode ser quase paralisante, e que afeta o ozono noturno, desconforto geral, privação de sono, cansaço, falta de energia e outros incômodos, mesmo ao tomar um medicamento para enfrentá-los, afetam a qualidade de vida, e portanto, o desempenho profissional. Um estudo publicado na revista Reumatologia Clínica afirmou, há mais de 10 anos, que esta condição é a causa de incapacidades temporárias nos trabalhadores. Quais são os sintomas associados à fibromialgia? De acordo com a literatura científica, a doença de Andréa Levy apresenta sinais associados à dor. Embora tenham sido desenvolvidas teorias, que explicam a sua origem, ela não está totalmente clara. Opções autoimunes e genéticas, e o papel do estresse oxidativo no metabolismo foram considerados. Os sintomas associados à fibromialgia são os seguintes. Rigidez, principalmente pela manhã. A dificuldade para movimentar os dedos das mãos, para esticar as pernas, e para dobrar as costas. Esse endorrecimento pode ser gradual e difuso, causando novas dores, como cefaleia tensional e alterações peristálticas que levam à cólica. Disfunção da articulação temporomandibular. Devido à rigidez, e às contraturas musculares da face, a mandíbula perde a funcionalidade. Hipersensibilidade em síndrome da fadiga crônica. É a fadiga extrema que impede as atividades diárias. Mesmo quando a pessoa descansa, ela não se sente totalmente recuperada. Névoa fibro. Cânceaço mental intenso que é provocado a partir da dor crônica nesses pacientes. Ao mesmo tempo, surgem problemas de concentração, e de memória de curto prazo. Ansiedade e depressão. Típicas de todo o estresse que se acumula na pessoa com dor crônica, e que não se sente capaz de realizar as suas atividades diárias. Também foi proposto que alguns casos de fibromialgia, são secundários a distúrbios do humor e não o contrário. É claro que o prognóstico pode piorar nessas situações. Sintomas que afetam a qualidade de vida. Com base no exposto, entende-se que a fibromialgia é uma doença que afeta não uso ou a qualidade de vida, mas também o desenvolvimento de uma pessoa no plano social. Portanto, não seria descabido considerar, que esta é a causa de várias dificuldades laborais. Andréa Levy, que afirmou ter sido diagnosticada em julho do ano passado com esta patologia, comenta que lidar com o desconforto é uma luta. O tratamento da fibromialgia é uma batalha com várias frentes abertas. Não há cura para a fibromialgia, e o tratamento só é capaz de aliviar os sintomas que o paciente apresenta. Os analgésicos não-opioides, calor local, massagens de fisioterapia e exercícios estão incluídos no arsenal terapêutico. Gerenciar o estresse, é, se apropriado, prescrever medicamentos antidepressivos é a chave para melhorar o seu sono noturno. Esta é uma batalha com várias frentes abertas, uma vez que é necessário enfrentar não só o desconforto físico, mas também a tensão emocional, que a fibromialgia provoca nos pacientes. O Ministério da Saúde, Consumo e Bem-Estar Social da Espanha esclarece o seguinte. A Associação de Pacientes com Fibromialgia, Síndrome da Fadiga Crônica, Encefalomialite Miálgica e Sensibilidade Química Múltipla da Comunidade de Madrid, a Fibrom, disponibiliza ao público informações sobre estas doenças, bem como serviços de atendimento psicológico, sessões de yoga e workshops. A Associação de Pacientes com Fibromialgia e Sensibilidade Química Múltipla da Comunidade de Madrid,